É parte da história que eu me lembro sinceramente Eu também tenho um tempo que eu estava trabalhando e me reuni na escola Eu não estou agora com a classe Então, eu tenho um viagem, um lixo que eu vou dedicar meia hora em uma cabana de Pardambai E ela me fascinou A história me fascinou Eu me lembro sinceramente Eu não estava trabalhando em uma escola Eu estava na escola Me reuni na escola Meia hora de seis anos Se a verdade é a história de Pardambai Se é importante para o desenvolvimento de nós Então, não somos hipócritas tampouco Então, vamos fazer o caminho para a gente Plantar cabana para cima para ajudar Não é muita coisa na escola Amplia o currículo Vamos, agora que não é de repente A história que é importante Vamos fazer outro ano, ano escolar novo Todas as escolas são circulares Que devemos dedicar mais tempo Na história de cabana de Pardambai Se a verdade é importante da nossa história Dedicar atenção a gente Na escola Antes de gastar Isso custava menos cem E essa roupa é mais efetiva também A troca Não é de criticar o valor artístico de cabana Não é de criticar o color Mas a gente gosta de color Mas a gente gosta de color Mas a história de Pardambai Afacinar-me Portar para a sua matraja E abandonar para estresse A minha vida Mas em todo caso Isso vai me dar prioridade A ensinança é importante Para que roube outra coisa A ensinança é mais prioridade A ensinança é muito importante